Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Isa e eu e meu marido decidimos recomeçar a nossa vida aqui nos Estados Unidos, diretamente de Orlando, Flórida. Decidimos recomeçar a nossa vida tudo de novo, comprar nossas coisinhas e vocês vão acompanhar tudo junto com a gente. E pra quem não viu os vídeos anteriores, infelizmente a gente foi assaltado no caminho do aeroporto. A gente tem exatos duas semanas aqui nos Estados Unidos e muita coisa aconteceu, né? Esse país aqui que não para nunca. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os apartamentos que a gente tá dando uma olhada, né? Pra gente se mudar pra eles, porque a princípio a gente tá aqui na casa de amigos. Vou mostrar um pouquinho da redondeza pra vocês, que eles moram em uma casa, em um condomínio, né? Muito lindo, por sinal. E agora nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os apartamentos que a gente tá dando uma olhada, cada um mais lindo que o outro. E quanto que custa, ó, pra viver aqui. Gente, esse é o apartamento. Ó como é que é. Ele fica do lado de vários bóls, várias coisas de shopping, de um outlet. A localização dele é perfeita, perfeita. Eu amei esse, né? Mas vamos ver. Olha aqui, gente. Esse apartamento tem coisinha pra dar banho em cachorro. Você mesmo dá banho no cachorro, na quente. Bem bonitinho aqui. Gente, aqui é a área do lado de fora. Olha como é que é bonito. Vamos dar uma olhada? A gente vai dar uma olhada no mar agora, lá dentro de um quarto. O sol aqui é bem forte, né, velho? Bem forte. Tem que usar protetor sempre, porque senão a gente fica velho cedo. Esse é um dos apartamentos de vitrine, né? Que é um dos decorados. Ele não vem com essa decoração. Mas você pode pagar uma empresa pra decorar pra você. Esse conceito de cozinha, que eu achei extremamente linda, vem com a cozinha toda, né? Só não vem, né, os utensílios, né? Mas a parte do fogão, a parte do micro-ondas, essa ilha, a parte da lava-louça, vem tudo incluso. Só essas decorações que não vem, né? O sofá, no caso, não é incluso. E aí, essa parte da varanda. E o estilo é um pouquinho, pra quem assiste Irmãos à Obra, se identifica um pouco com essa decoração. Que é extremamente linda, né? Bem chique e moderna. Esse apartamento é um apartamento de um quarto, que é bem espaçoso, por sinal. O carpete sempre é no quarto. O restante do apartamento é todo em vinílico, mas especialmente no quarto, ele é de carpete. E o closet desse primeiro quarto eu achei bem pequeno, não cabe muita coisa, né? Principalmente pra quem é americano, que acumula bastante coisa, né? Que aqui é um país bem consumista, achei muito pequeno. E o banheiro aqui, gente, nos apartamentos de um quarto, é sempre no conceito 2 e 1. Que você tem duas portas. Uma que dá pras visitas e outra que dá para a suíte. Esse apartamento já vem com a lave-seca, é uma coisa muito importante de se ver, porque senão você vai ter que ir nas lavanderias e pagar pra lavar roupa. E o próximo apartamento a gente vai ver de dois quartos. Olha só, a primeira conceita aqui, ó. Menina, que coisa linda. Aqui, vem cá gente, aqui a banheria, olha só que coisa linda. Aqui é o banheiro da casa, tem banheira também. Olha a decoração, gente. Esse é o banheiro de visita, né? Show. Aí aqui tem mais dispensa. Ah não, aqui é o... É a casa do boiler. Gente, olha que coisa linda. Aqui é a mais dispensa, aqui. É quando você deixa os casacos, né? Olha essa sala, que gracinha, que aconchegante. Incrível, né, pessoal? Incrível, incrível. A decoração linda, parece irmão da obra, né? Aí o primeiro quarto, tem dois quartos. Tem esse aqui. Essa é a suíte principal, correto? Não sei. Que vem com banheiro. Outra ali, que é a coisa mais linda também. É, aquele outro lá não é a suíte principal, porque o banheiro é fora. Esse aqui, como o banheiro é acoplado, é a suíte principal. Verdinho. Bem lindo. Aí vem cá ver o... Aí, aqui é o banheiro. E aqui, gente, tem o... O closet aqui dentro. Olha, meu povo. Chuveiro de box, né? Chuveiro de box, que é bem caro, né? Ué? Lindo, lindo. Um abraço lindo. Aqui é o quarto de visita. Decoração muito bonita. Gente, é aquela coisa de tanto faz. Gente, lindo. Olha a vista. E, pessoal, esses apartamentos que a gente está mostrando para vocês, são apartamentos aqui em Orlando, na região onde a gente está buscando alugar, né? A gente acabou de se mudar para cá. A Isabela não comunicou isso no começo do vídeo, mas, provavelmente, se você já segue ela, você sabe que a gente se mudou para cá. E ele é bem de frente aqui para a piscina, né? Do apartamento. E aí, vamos alugar esse? Show! Vamos ver outros. Vamos ver outros. Aí a gente vai mostrar para vocês qual é a melhor opção. Inclusive, se você é novo aqui, caiu aqui de paraquedas para conhecer um apartamento de Orlando, aproveita e já se inscreve aí. Deixe seu like no vídeo se você está curtindo. Bora ver outro agora. Vamos lá.